Bom, essa é uma lanterna compacta, que funciona por indução, tanto para canhotes quanto para destros. Ela vem com rádio FM integrado, com diversos canhóis. Ela vem com entrada para carregador de celular. Vem com entrada para carregador de celular. Entrada para fone de ouvido, que não vem incluso. O carregador de celular vem incluso, mas o fone de ouvido não. Ela tem uma sirene de emergência, que é bem alta. Ela funciona sem pilha, sem bateria. Ela tem a entrada para colocar a cordinha para pendurar no braço ou no pescoço. Ela é leve, compacta. Ela pode ser levada na bolsa. Ela tem uma super iluminação, muito forte. E é isso. yourteq's uma mulher. Eu quero. Eu quero. Ela planciona o��면. Eu quero. Olha. Eu vou. Obrigado.